Ouça este áudio todos os dias assim que você acordar pela manhã, enquanto faz o seu café, a sua caminhada, enquanto dirige em direção ao trabalho, para que você tenha abundância, paz e prosperidade em todas as áreas. Todas as moléculas do meu corpo vibram na alegria de Deus. Todas as moléculas do meu corpo vibram na alegria de Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Como eu sou grato nesse dia. Como eu tenho saúde. Todo o meu corpo vibra na saúde que Deus me liberou. A minha mente consciente e mente subconsciente estão em plena harmonia. Todas as moléculas do meu corpo vibram na harmonia. Eu sou tão feliz e grato agora, pois a felicidade, alegria, abundância, paz, prosperidade, todas as bênçãos de Deus me alcançam neste dia. O dinheiro vem a mim em avalanches de abundância. Eu sou feliz pelas minhas múltiplas fontes de renda. Eu atraio abundância. Tudo o que existe no universo coopera para o meu bem. A alegria de estar respirando inunda todas as minhas células. A alegria de estar respirando inunda todas as moléculas do meu corpo. vibrando paz, vibrando paz, vibrando alegria, vibrando prosperidade. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Como eu sou próspero. Como eu consigo tudo o que desejo. Eu sou co-criador da minha realidade. E hoje eu co-crio a realidade de abundância, de paz, prosperidade. Em todas as coisas reconheço que Deus é o supremo criador de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata, das riquezas que estão escondidas. E revela a mim que sou filho abundante da sua graça e misericórdia. Ah, como eu sou grato. Ah, como eu sou grato. Ah, como eu sou grato. Por tudo o que Deus já me proporcionou. Moléculas do meu corpo vibrem na saúde. Moléculas do meu corpo vibrem nas possibilidades abundantes que Deus já liberou. Eu sinto a saúde inundando o meu corpo como em uma avalanche de neurotransmissores da alegria. Dopamina, serotonina, hormônios do bem-estar inundam todas as células do meu corpo. E eu sou muito feliz. Com essa vibração de alegria, eu rompo com as membranas do mundo sutil e me conecto à frequência da alegria. À frequência da prosperidade. À frequência da abundância. Com o sentimento de gratidão incessante. Nada neste mundo é capaz de romper a vibração da gratidão que estou sentindo neste momento. Todas as portas e possibilidades se abrem para mim neste dia. Como eu sou uma pessoa abençoada. Como eu sou uma pessoa abençoada. Tudo o que eu faço prospera abundantemente. Todos os negócios em que eu coloco as minhas mãos prosperam. Tudo o que eu toco vira ouro. Não há escassez na minha vida. Há muita abundância da parte de Deus. Como eu sinto a harmonia do universo, da natureza, das flores, dos campos. Entrelaçando-se com a prosperidade que Deus me concedeu. Sou filho de Deus. Sou abundante. Sou filho de Deus. E sou abundante. Quando as pessoas me olham, veem em mim a resposta que elas estavam buscando. Sim, eu sou a resposta da oração de alguém. Eu aconteço extraordinariamente na vida de alguém. E coisas boas acontecem comigo o tempo todo. Coisas boas acontecem comigo o tempo todo. Ah, como eu sou feliz. Ah, como eu sou grato por essa felicidade. Moléculas do meu corpo ouçam este comando. Expandam-se. 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 Imediatamente. Para uma realidade de completa abundância e prosperidade financeira. E prosperidade financeira. Mais espaço. Mais consciência. Mais consciência. Por favor. Mais consciência. Eu sinto a saúde inundando todo este corpo. corpo. Eu sinto a saúde expandindo-se com as moléculas deste corpo. Ah, como eu sou saudável. Ah, como eu sou saudável. Ouço as pessoas me perguntando. Como você consegue ser tão saudável? Como você consegue ser tão feliz? Como você consegue ser tão abundante? Ter tanta prosperidade financeira? Como você consegue? Como você consegue? O meu corpo se expande com a prosperidade. E diz. Sim. Eu sou próspero. Sim. Eu sou abundante. Sim. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Todas as coisas boas e maravilhosas deste mundo vêm a mim com facilidade, alegria e glória. Não há dificuldades para mim. O meu corpo é cheio de energia, disposição, saúde, prosperidade. Todas as coisas maravilhosas deste mundo vêm a mim com facilidade, alegria e glória. Ah, como eu sou abundante. Com humildade, diante de Deus, manifesto minha libertação da escassez e da limitação. Rompo com as membranas dos mundos sutis, abrindo-me para a frequência da alegria, paz, prosperidade e abundância que Deus já me concedeu nas regiões celestiais extrafísicas. Sinto a energia universal liberada por Deus fluindo livremente através de mim, manifestando todas as minhas necessidades e desejos mais elevados. Confio plenamente na sabedoria de Deus, confio plenamente na sabedoria de Deus que criou o universo e me liberou o poder de cocriar minha realidade. Com gratidão sincera, recebo as bênçãos presentes e futuras que estão se manifestando em minha vida. Assim seja. Termo de desligamento com a entidade da escassez Agora, enquanto você ouve esse termo, você pode também declarar comigo. Lembre-se, coloque o seu nome. Termo de desligamento com a entidade da escassez Eu, em plena consciência e com intenção firme, declaro meu desligamento da influência da entidade da escassez na minha vida. Reconheço que a escassez é uma construção mental que limita meu potencial e restringe a capacidade de manifestar abundância, felicidade, paz em todas as áreas da minha vida. A partir deste momento, escolho conscientemente liberar qualquer vínculo com a energia da escassez. Renuncio à crença de que os recursos são limitados e abraço a verdade de que o universo é abundante e generoso em suas ofertas. Eu me comprometo a cultivar uma mentalidade de abundância, reconhecendo e valorizando as oportunidades, os recursos e as bênçãos que estão disponíveis para mim em cada momento. Desligamento Escolho viver na gratidão, confiante na minha capacidade de criar e atrair tudo o que necessito para uma vida plena e próspera. Que este desligamento seja uma afirmação poderosa da minha liberdade para criar a realidade que desejo. Livre de todas as restrições da escassez que eu possa viver cada dia com gratidão, entusiasmo, abundância e alegria, sabendo que mereço receber todas as bênçãos de Deus na minha vida. Livre de todas as bênçãos de Deus na minha vida. A alegria A alegria do Senhor é a minha força. Como eu sou grato nesse dia Como eu tenho saúde Todo o meu corpo vibra na saúde que Deus me liberou A minha mente consciente e mente subconsciente estão em plena harmonia. Todas as moléculas do meu corpo vibram na harmonia. Eu sou tão feliz e grato agora, pois a felicidade, alegria, abundância, paz, prosperidade, todas as bênçãos de Deus me alcançam neste dia. Ah, como eu sou feliz! Ah, como eu sou próspero financeiramente! O dinheiro vem a mim em avalanches de abundância. Eu sou feliz pelas minhas múltiplas fontes de renda. Eu atraio abundância. Tudo o que existe no universo coopera para o meu bem. A alegria de estar respirando inunda todas as minhas células. A alegria de estar respirando inunda todas as moléculas do meu corpo, vibrando paz, vibrando alegria, vibrando prosperidade. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Como eu sou co-credor. Como eu sou próspero? Como eu consigo tudo o que desejo? Eu sou co-criador da minha realidade. E hoje, eu co-crio a realidade de abundância, de paz, prosperidade. Em todas as coisas, reconheço que Deus é o supremo Criador de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata, das riquezas que estão escondidas. E revela a mim que sou filho abundante da sua graça e misericórdia. Ah, como eu sou grato, ah, como eu sou feliz, ah, como eu sou grato, por tudo o que Deus já me proporcionou. Moléculas do meu corpo, vibrem na saúde. Moléculas do meu corpo, vibrem nas possibilidades abundantes que Deus já liberou. Eu sinto a saúde inundando o meu corpo, como em uma avalanche de neuros transmissores da alegria. Dopamina, serotonina, hormônios do bem-estar inundam todas as células do meu corpo. E eu sou muito feliz. Com essa vibração de alegria, eu rompo com as membranas do mundo sutil e me conecto à frequência da alegria. A frequência da prosperidade, a frequência da abundância, com sentimento de gratidão incessante. Nada neste mundo é capaz de romper a vibração da gratidão que estou sentindo neste momento. Todas as portas e possibilidades se abrem para mim neste dia. Como eu sou uma pessoa abençoada. Como eu sou uma pessoa abençoada. Tudo o que eu faço prospera abundantemente. Todos os negócios em que eu coloco as minhas mãos prosperam. Tudo o que eu toco vira ouro. Não há escassez na minha vida. Há muita abundância da parte de Deus. Como eu sinto a harmonia do universo, da natureza, das flores, dos campos. Pentate-me cada uma, determinados, dos campos. que Deus me concedeu sou filho de Deus sou abundante sou filho de Deus e sou abundante quando as pessoas me olham vem em mim a resposta que elas estavam buscando sim eu sou a resposta da oração de alguém eu aconteço o extraordinariamente na vida de alguém e coisas boas acontecem comigo o tempo todo coisas boas acontecem comigo o tempo todo ah como eu sou feliz ah como eu sou grato por essa felicidade moléculas do meu corpo ouçam este comando expandam-se 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 imediatamente para uma realidade de completa abundância e prosperidade financeira expandam-se imediatamente para uma realidade de saúde perfeita mais mais expandam-se expandam-se mais espaço por favor mais espaço mais mais consciência por favor mais consciência eu sinto a saúde inundando todo este corpo eu sinto a saúde expandindo-se com as moléculas deste corpo ah como eu sou saudável ah como eu sou saudável ouço as pessoas me perguntando como você consegue ser tão saudável como você consegue ser tão feliz como você consegue ser tão abundante ter tanta prosperidade verdade financeira como você consegue como você consegue o meu corpo se expande com a prosperidade e diz sim eu sou próspero sim eu sou abundante sim eu sou feliz eu sou feliz todas as coisas boas e maravilhosas deste mundo vem a mim com facilidade alegria e glória glória não há dificuldades para mim o meu corpo é cheio de energia e o meu corpo é cheio de energia e disposição saúde e prosperidade todas as coisas maravilhosas deste mundo vem a mim com facilidade e alegria alegria e glória ah como eu sou abundante com humildade com humildade diante de Deus manifesto minha libertação da escassez e da limitação rompo com as membranas dos mundos sutis abrindo-me para a frequência da alegria paz e prosperidade e abundância que Deus já me concedeu nas regiões celestiais extra físicas sinto a energia universal liberada por Deus fluindo livremente através de mim manifestando todas as minhas necessidades e desejos mais elevados confio confio plenamente na sabedoria de Deus que criou o universo e me liberou o poder de cocriar minha realidade com gratidão com gratidão sincera recebo as bênçãos presentes e futuras que estão se manifestando em minha vida assim seja termo termo de desligamento com a entidade da escassez eu em plena consciência e com intenção firme declaro declaro meu desligamento da influência da entidade da escassez na minha vida reconheço que a escassez é uma construção mental que limita meu potencial e restringe a capacidade de manifestar abundância energia felicidade e paz em todas as áreas da minha vida a partir deste momento escolho conscientemente liberar qualquer vínculo com a energia da escassez renuncio a crença de que os recursos são limitados e abraço a verdade de que o universo é abundante e generoso em suas ofertas eu me comprometo a cultivar uma mentalidade de abundância reconhecendo e valorizando as oportunidades os recursos e as bênçãos que estão disponíveis para mim em cada momento escolho viver na gratidão confiante na minha capacidade de criar e atrair tudo o que necessito para uma vida plena e próspera que este desligamento seja uma afirmação poderosa da minha liberdade para criar a realidade que desejo livre de todas as restrições da escassez que eu possa viver cada dia com gratidão entusiasmo abundância e alegria sabendo que mereço receber todas as bênçãos de Deus na minha vida assim seja e assim será a am 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.